Mensagem hoje do dia 16 de outubro da Virgem Maria Imaculada Conceição, que é uma das mensagens mais uma forte dela. Este povo que vem te acompanhando, cada vez mais está livre do que irá acontecer tão logo. Diz ela, eu sou a mãe de Deus para vos orientar e proteger também, como aqui neste lugar escolhido por ele, a mais bela página da vida irá acontecer por aqui, porque as suas mãos estão em direção a esta igreja, onde aqui nenhum membro da igreja católica pode mandar. Como se deve agir ou ter que fazer como eles querem? Esta está livre de tudo o que poderá vir acontecer. Para as outras não ter, para as outras proteção não terá. Sim, pela maneira como tratam o meu santo filho Jesus, jamais ele abrirá as mãos. já foi o tempo em que tudo era tão lindo, quando ainda João Paulo II estava na terra. Mas depois que ele veio deixar, tudo mudou para pior. Foi só deixar o seu cargo, a serpente maldita entrou, para comandar, para comandar. Do jeito como ela quer, não havendo mais impedimento, seja até para os homens e mulheres perdidos, o sacramento tem que ser dado, mas nada do que eles vêm consagrando tem a mesma substância como esta que tem, por ser escolhido por ele, um templo que seja só dele. Por isso, meu filhinho Pedro II, seguro estás com todos que vêm te acompanhando. A maior prova de sua existência está aqui, para dar-vos tudo o que ele vem prometendo, que é a vida eterna. Nesse sentido, só ele é que pode dizer. Por isso, posso dizer com sua permissão, não há outro lugar como este na face da terra, por ser guiado por um profeta, escolhido para guiar o seu pequeno rebanho. Feliz os que vêm acreditando nesses sinais, como estas mensagens, tão dão prova de sua misericórdia. Aonde ela chega, basta olhar, na grandeza das palavras, um coração que ainda pode enxergar a verdade, tão depressa quer conhecer este lugar. E quem vem pela primeira vez, fica encantado, como aqui, é tudo diferente das demais. As que vêm sendo espalhadas pela terra inteira, onde nenhuma delas se compara com esta. Porque este povo que vem acompanhando cada vez mais, está livre do que irá acontecer tão logo. Maria Imaculada Conceição. Agora, a gente que vai deixando que aconteça, porque não adianta estar pensando toda hora o que será, o que será. Mas quando chega lá do céu, a um ponto desse, porque este povo vem te acompanhando cada vez mais, está livre do que irá acontecer tão logo. Você imagina, se eles estão dizendo que vai acontecer, porque vai acontecer. Não tem esse negócio, ah não, isso aí é apenas história. Não, lá de cima não vem história, como aqui da terra. Lá de cima é sagrado. A misericórdia diz aqui, sua misericórdia aonde ela chega. Basta olhar nas grandezas das palavras. Basta olhar e meditar nas palavras que vêm do céu. Eu sou a mãe de Deus, para vós orientar e proteger também, como aqui neste lugar escolhido por ele. A mais bela página da vida irá começar por aqui. A mais bela página. Fazer um cálculo, análise. Por quê? Porque aqui se faz a vontade de Deus. Aqui vocês estão sabendo que jamais uma pessoa, a gente vai, ali daquela porta, passar para cá, mal vestido. Ou alguém vim cá, como diz aqui, ninguém, nenhum membro da igreja vim cá e pedir. Nenhum, seja lá quem for. Não vou pensar que é por ser bispo cardeal aqui, não. Ele pode mandar nas outras, menos essa aqui, porque essa aqui é Deus que manda. E eu apenas obedeço as ordens deles e vocês acompanham. Então, o que as outras estão fazendo, diz ele aqui, como diz aqui, a maldita serpente, depois que ela entrou, o sacramento tem que ser dado, mas nada do que eles vêm consagrando. Tem a mesma substância como a que tem. Porque o que eles consagram lá, é com falta de respeito. Onde aqui tem a mesma substância que é de Deus, que é consagrada com respeito, pela mão dos sacerdotes. E lá, eles lavam a mão para consagrar a hosta e depois entregam na mão das pessoas, como no começo. Pilatos lavou a mão e entregou a Jesus para todo mundo. Pode chutar, pode dar a lambada. A deles faz isso. Consagra a hosta, dizendo, lavando a mão, para o povo acreditando que aquilo é real. E depois cada um que chega, seja lá quem for. E aqui está dizendo que não pode negar para o homem com homem, mulher com mulher, casal. É lei, é a lei deles. Então, a serpente maldita entrou para que ninguém fosse proibido de todo mundo chegar e pegar. Só que ali não tem mais, como diz aqui, não tem mais essa essência lá dentro. Não é eu que estou inventando, não é eu que estou dizendo. Eu não sou autoridade, apenas sou um porta-voz de Deus para anunciar. Que estão me vendo e ouvindo através da internet. O que vocês lá recebem, não estão recebendo o corpo de Cristo. Está aí uma mensagem de muitos anos atrás, muitos anos, que dizia naquela mensagem, vai chegar um tempo que é igualzinho, igualzinho a original. Eu não sei qual é delas, mas faz muitos anos isso. Vai chegar um tempo, meu filho, que a hóstia vai ser igualzinho, idêntica à verdadeira. É o tempo que chegou agora. É o tempo que chegou. Aqui a Nossa Senhora está confirmando. Depois de São Paulo II sair, diz ela aqui, né? Foi só deixar o seu cargo, a serpente maldita entrou para comandar do jeito como ela quer. Não havendo mais empendimento, seja até para homens e mulheres perdido. Ele já lhe falou tudo mesmo, né? Ele já falou. Não pode discriminar. E a Mademira dizia que é católica e continua lá. Estão tudo cegos, eles não enxergam a verdade. Porque se eles conseguissem, pelo menos, ler um pouquinho o livro, a palavra viva de Deus, aí ele viria e dizia assim, poxa, nós temos errado, então. Mas eles só vão querer, aliás, só vão descobrir quase na última hora. É aí que se perde. Porque não dá mais tempo para correr para cá, não dá, é tarde. Em nome da Santíssima Trindade, aqui dentro e lá fora, quem está nos apreciando através da internet. e vocês, com a permissão divina, eu vos abençoo a todo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.